Brasileia celebrou um momento importante. Nesta quarta-feira, a Academia Criana de Letras realizou uma solenidade para empossar alguns acadêmicos na Academia de Letras e Arte de Brasileia. Na oportunidade, foi feito o lançamento do livro Poesias e Pensamentos Bíblicos, de autoria José Alves dos Santos, delegado aposentado. Esse livro de Poesias e Pensamentos Bíblicos é resultado de uma experiência de 20 anos de delegado de polícia. Então, a gente viu muita coisa acontecendo onde mães, pais, irmãos, namoradas, familiares chorando quando o jovem menor, infratou o maior, o menor apreendido e o maior preso. E então, eles caíam na real daquela situação que caíram e começava todo mundo a chorar. E aquele jovem que estava detido apreendido ia para a pousada e o maior ia para a penal. E aquilo é motivo de tristeza. E, geralmente, essas pessoas infratoras cometiam infrações decorrentes do uso da droga. Tinha sempre a droga no meio, na maior parte das vezes. Porque a droga, ela é a mãe da miséria. Ela é a mãe da criminalidade. Quando se fala em droga, tem as drogas ilícitas e as lícitas. A droga lícita, aprovada pelo Estado. Cigarro, álcool, excesso de bebida, até a cerveja é excesso, viram uma arma. E a droga é ilícita, a maconha, a cocaína e etc. Então, isso tudo me levou a escrever poesias a esse respeito. Dizendo o quê? Que o jovem que está dentro desse uso abusivo das drogas, saia desse uso, não use mais. E os que querem experimentar por curiosidade, ou achar que é bacana, bonito, não faça isso, que não tem nada de bonito. A solenidade aqui no Centro Cultural Tião Dantas contou com a presença da presidente da Academia Creana de Letras aqui no município de Brasileia, que veio especialmente de Rio Branco, participar desse momento importante aqui no Centro Cultural Tião Dantas. Eu vim aqui prestigiar, em primeiro lugar, a cultura de Brasileia, o lançamento do livro, a posse de uma acadêmica e valorizando as letras. Porque hoje, nessa noite, se celebra aqui na comunidade o lançamento de uma obra de extrema importância e a Academia Creana de Letras não pode ficar alheia a um evento tão importante da nossa comunidade do Acre. O secretário de Cultura do município de Brasileia, Raimundo Lacerda, ficou contente com a realização do evento em Brasileia. Sem sombra de dúvida, é um momento importante, só temos que comemorar o momento em que a cultura vive em Brasileia, um momento ímpar, um momento para todos nós que moramos em Brasileia, nós acrianos, comemorarmos, porque é o segundo livro que estamos fazendo lançamento esse ano. Aconteceu o lançamento do livro do poeta Raimundo Ferreira e agora estamos tendo o prazer de lançar o livro do poeta e escritor doutor José Alves e contando com a presença da Academia Brasileense de Letras e Artes e a Academia Creana de Letras e Artes. E convidados, tem personagem hoje do Rio de Janeiro. Então tudo isso é motivo de muita satisfação para nós como secretário, sem sombra e dúvida para a nossa prefeita Fernanda Sem, que é o que tem pedido da gente para que a gente não meça esforço para estar promovendo, fazendo dessa Secretaria de Cultura uma vitrine para o artista brasileense, para o artista da fronteira, para o artista brasileiro. Para a prefeita de Brasileia, Fernanda Sem, esse é um momento muito especial para a cidade, onde a Academia Creana de Letras veio ao município realizar essa atividade. É um momento muito lindo, muito bom terminar o nosso dia de trabalho aqui no Centro Cultural Sebastião Dantas e ver os populares, ver comerciantes, professoras, professores, membros da Academia de Letras e Artes de Brasileia e do Estado aqui presente. E eu queria aqui cumprimentar a doutora Luísa, cumprimentar a doutora Edi Marques, cumprimentar com muito carinho o amigo querido Mauro Modesto, que está aqui trazendo todo o conhecimento, todo o legado dele, aqui dividindo com a nossa comunidade brasileira tão querida, ao tempo em que eu cumprimento a nossa presidente local da Academia, professora Gisnane Salvaterra, que já desenvolve um trabalho aqui no nosso Centro Cultural Sebastião Dantas, juntamente com o nosso secretário Raimundo Lacerda. E todos os demais, estava aqui a professora Dolores Vasconcelos, os homenageados, hoje aqui o lançamento do poeta, do escritor José Alves, uma pessoa que escolheu o Brasileia para morar e que dá um depoimento tão lindo e compartilha com a gente. A Prefeitura de Brasileia é e sempre será parceira dessas boas ações. Eu acredito muito que na busca incessante de conhecimento, na busca da valorização da cultura, a Prefeitura precisa investir para que a gente possa formar bons cidadãos, para que a gente formar a nossa juventude, para que a gente possa olhar para trás e deixar um legado. E a Academia, ela inspira isso para a gente. Ela é nova, ela é muito nova, ela só tem 11 anos. Ela ficou durante um período adormecida, agora a gente está tentando resgatá-la, trazê-la, e para que a gente possa encher esse centro, encher os nossos espaços de cultura. A solenidade de posse do lançamento do livro do autor José Alves dos Santos aconteceu no Centro Cultural Tião Dantas, com a presença das autoridades e convidados.